Música Muito bem, meus irmãos. Então, vocês que têm as notas aí, estamos exatamente paramos depois da primeira parte O alvo agora a gente cobrir esse ponto 2, o poder das escrituras para mudar a vida Estou tentando dar um conceito geral de aconselhamento bíblico, de fato tentando justificar o tema Essa semana de aconselhamento bíblico, o sub-tema é o poder das escrituras para mudar a vida Então, já expliquei inicialmente o que é aconselhamento E agora vamos pensar sobre essa possibilidade Será que a escritura é suficiente para mudar a vida? Se é realmente um instrumento útil, atualizado e capaz de fazer diferença na nossa vida Vamos orar e logo a gente continua Nosso Pai, mais uma vez, pedimos a bênção do Senhor Pedimos que o Senhor conduza os nossos pensamentos Pedimos, Senhor, que o nome do Teu Filho seja exaltado em todas as coisas Que o Senhor fale aos nossos corações Que por meio desse tempo a igreja do Senhor seja edificada Seu povo se torne ainda mais apto para servir a Ti Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade Nós somos gratos em nome de Cristo Amém Poder das escrituras para mudar a vida Primeiro ponto, o coração humano A raiz do problema Não sei se vamos ter tempo de Tratar sobre as diferentes gerações do aconselhamento bíblico Mas um aspecto interessante na segunda, especialmente na terceira geração Dos conselheiros bíblicos É a ênfase sobre o coração Essa foi uma ênfase que o J. Adams não deu E algumas vezes até O J. Adams tem sido acusado De quase ser um behaviorista Só mudando parte do que ele espera Com conceitos bíblicos Mas aquela coisa meio cartesiana, meio precisa Se você fizer isso, isso e isso Dois passos, três Resolve o problema Ele geralmente dizia que no máximo oito sessões Estourando doze sessões é suficiente para resolver qualquer problema Do aconselhado Bem, aquela visão muito prática, muito precisa, muito matemática Que é quase própria da natureza dele Bem, os discípulos dele, a segunda geração depois dele Percebeu que estava faltando ênfase importante sobre o coração O alvo não é tanto mudar o comportamento J. Adams falava muito Eu concordo, eu entendo que ele fala sobre reabituar Reabituar a pessoa Ela foi habituada a fazer o erro Então vamos reabituá-la a fazer o que é certo Compreendo a ênfase e o conceito dele Mas eu acho que às vezes Fica mecânico demais E fica simplista Que ele não escute eu dizer isso Porque senão Eu ouvi que ele é muito brabo Mas ele também não Ele não sabe quem eu sou e muito menos entende português Então vou falar aqui Então parece muitas vezes simplista Aquela coisa de Se você Alguns conselheiros Alguns abordagens de aconselhamento bíblico Quase que trata Os problemas de maneira mecânica Meio decore esse versículo Faça isso, isso Tudo vai se resolver E se não resolver O problema é seu Não é bem assim O homem é bem mais complexo Do que nós pensamos Então essa ênfase da segunda e terceira geração No coração do homem Foi um grande avanço Para a área do aconselhamento bíblico E eu acho um avanço bíblico inclusive Porque aí voltou mais para a antropologia bíblica Percebendo que Nosso grande problema Nosso problema é maior do que simplesmente maus hábitos Um comportamento distorcido Esse comportamento distorcido Esses frutos que aparecem no comportamento Eles têm uma raiz mais profunda E a Bíblia é um instrumento que nos faz chegar nessa raiz Que é o coração Então a grande ênfase passou a ser sobre o coração humano E eu acho que é uma ênfase certa, própria E nós devemos seguir nesse caminho Então observemos aqui alguns versos na escritura Que destacam a importância do coração Provérbios 4, 23 Provérbios 4, 23 Aliás, eu acho Não só eu, mas outros Que na verdade A divisão do capítulo entre provérbios 4 e 5 Não foi boa Os irmãos sabem Se não sabem, deviam saber Que esses capítulos não são A divisão de capítulos não é inspirada Não foi o autor bíblico que dividiu Capítulos 5, 6 A divisão de capítulos e versículos Foi um recurso posterior ótimo Muito bom para nos ajudar Para localizar as coisas Mas não é uma divisão inspirada Em geral ajuda Mas às vezes atrapalha Às vezes quebra uma sequência de raciocínio Que não deveria Ali E você perde até a compreensão do texto Porque o capítulo ou versículo Foi dividido Num ponto que não deveria Enfim Eu acho que esse é o caso Em provérbios 4 e 5 Provérbios capítulo 5 Devia começar em 4, 23 Porque faz todo sentido Com o assunto que ele vai tratar No capítulo 5 Mas veja O verso 23 diz Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem As fontes da vida Isso prepara para o que ele vai falar Especialmente A advertência contra a lascivia Contra a imoralidade A dutério Destacando essa ideia Isso começa No coração Guarde o seu coração Cuide da raiz E os frutos serão bons Mais ou menos Essa ideia Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem As fontes Da vida Jeremias 17, 9 Outro versículo sobre o coração Bastante conhecido Um versículo muito importante Para o aconselhamento bíblico Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente Corrupto É desesperador mesmo Você ter essa descrição O coração Humano É enganoso Mais do que todas as coisas E Desesperadamente Corrupto Ou seja Pode aparecer qualquer coisa Do coração humano Pode aparecer aqui no Popula Qualquer marmota Do coração humano Tá Porque ele é enganoso Ele é corrupto Ele consegue achar os caminhos Da falsidade Ele consegue dissimular Nosso coração tem uma capacidade Imensa para produzir o mal Imensa E as vezes produz o mal Com a cara de bem De bom Coração humano É desesperadamente Corrupto No aconselhamento bíblico Nós lidamos Com as coisas do coração humano Daí a dificuldade Quando nós pensamos em Técnicas humanas Para confrontar os problemas da alma Ou os problemas do coração Dependendo Da base conceitual Que você tem Acerca de quem é o homem Da sua constituição Da sua natureza Isso vai afetar As suas observações E a sua prática Quando tentar resolver O problema do homem O conceito bíblico A antropologia bíblica É essa O homem O coração humano O homem interior É desesperadamente Corrupto Enganoso Verso 10 Diz Eu o Senhor Esquadrinho o coração Quem o conhecerá Só Deus O Senhor Esquadrinha o coração Eu provo Os pensamentos Isso para dar Cada um segundo O seu proceder Segundo os frutos Das suas ações O Senhor Jesus Fala sobre o coração Também Marcos capítulo 7 Versos 22 a 23 Não é uma descrição Muito boa do nosso coração Não Mas está lá Marcos 7 Esse versículo está dentro daquele contexto Onde Jesus é abordado Os discípulos de Jesus São abordados Pelo fato de eles estarem Comendo com as mãos Por lavar Estavam se contaminando Na visão dos fariseus Com aquilo que eles comiam Jesus disse Não, vocês não entenderam nada O que contamina o homem Não é o que entra O que contamina o homem É o que sai da sua boca Porque a boca fala do que está cheio O coração A contaminação do homem É da alma Não é o alimento Que vai contaminar E aí o Senhor Jesus Vai explicar isso melhor Os discípulos Em casa No verso 14 Diz Convocando ele de novo A multidão Diz Ouvir-me todos Entender Nada há fora do homem Que entrando nele O possa contaminar Mas o que sai do homem É o que o contamina Aqui tem umas palavras Interessantes Enigmáticas Eu acho O que sai do homem É o que o contamina Ou seja A fonte de contaminação Está dentro Certo? Isso não significa Que eu estou Todo o tempo contaminado Porque com a ajuda Do Senhor A ação do Espírito Santo O trabalho de santificação Esse potencial Contaminador Que está aqui dentro Pode ficar contido Eu comparo Como uma caixa Que está lá dentro Que à medida Que nós andamos Com o Senhor Dependendo do Espírito De Deus Alimentando-se Da palavra A tampa Fica sempre fechada Quando nós tiramos Os olhos do Senhor Quando enfraquecemos Nosso andar com Deus Quando esquecemos Da Escritura Quando esquecemos De oração E comunhão com o Senhor Aí aquela Perde-se a resistência Aquela tampazinha Começa a se abrir Daquele material Contaminado E contaminante Que está lá dentro Da alma E aí quando isso Abre-se Sai Toda essa Imundice Precisamos ter Vigiar e orar Porque o potencial Está lá dentro Com a graça do Senhor A gente mantém Esse material Tóxico Sem nos contaminar Mas precisamos Ter muito cuidado O potencial Está lá dentro Então é isso Que Jesus está dizendo Verso 17 Quando entrou em casa Deixando a multidão Seus discípulos O interrogaram Acerca da parábola Então lhes disse Assim vós também Não entendeis Não compreendeis Que tudo Que de fora Entra no homem Não pode contaminar Porque não lhe entra No coração Mas no ventre E sai para Lugar escuso E assim considerou Ele puros Todos os alimentos E dizia O que sai do homem Isso é o que o contamina Porque de dentro Do coração dos homens É que procedem Maus desígnios A prostituição Os furtos Os homicídios Os adultérios A avareza As malícias O dolo A lascivia A inveja A blasfêmia A soberba A loucura Ora Todos estes males Vêm de dentro E contaminam O homem Então esse é o Conteúdo do coração Humano Esse é o potencial Terrível Destruição Pecado E perversão Que está Dentro de todos nós Então A raiz do problema É o coração Se nós queremos Ajudar As pessoas A lidarem Com as dificuldades Da alma Nós vamos ter que Entrar no coração Achar uma maneira De alcançar o coração Um instrumento Que seja capaz De ir onde Nenhum outro vai E alcançar a alma Coração Da pessoa Agora o que é mesmo Coração E aí eu tenho O conceito Do manual de teologia Do antigo testamento Um dia diz tem outro Mas escolhi esse No sentido Abstrato O coração Se torna O termo bíblico Mais rico Para a totalidade Do homem interior Totalidade do homem interior Isto é A natureza Imaterial Do homem As três As três Tradicionais funções Da natureza Do homem Emoção Pensamento E vontade Também entram Dentro do conceito De coração Então quando falamos Que o aconselhamento Bíblico Precisa alcançar O coração Nós estamos dizendo Que queremos Alcançar a parte Imaterial do homem Nós acreditamos Que a raiz De onde brota Os frutos Do pecado Vem de dentro E nós queremos Com a graça de Deus Chegar Na raiz Desse problema O dilema Das concepções Seculares Ou da concepção Secular Relacionado a isso O mundo Reconhece Um lado Obscuro Da natureza Humana E admite A sua Complexidade E aqui eu trago A citação De um site Que o título É dermatologia.net Eu achei interessante A maneira Como eles falam De pele E psiquismo Bem 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 interessante As observações Como o estado Emocional Pode afetar A pele Sabia disso? Está cheio De pele E acne E coceira E curuba E tal Isso aí pode ser O problema Emocional Problema emocional Tem que tomar Tem que tomar o velho Castaneodo Só burro Não toma castaneodo É o novo Castaneodo Bem Mas veja só Como o estado Emocional Pode afetar A pele E aqui A pessoa Que escreveu No site Diz assim Hoje em dia Não há mais Como negar A interação Entre o corpo E a mente Não é só hoje em dia Nunca se pode Negar A Bíblia Separa as duas coisas Corpo e mente Na Bíblia O homem é um ser integral O coração A alma Afeta o corpo O corpo Afeta o coração Às vezes você está Com uma dificuldade Interna Por causa de uma dor A dor física Afeta a sua disposição Emocional Às vezes Você está O problema Começa dentro E reflete no corpo Então Nós somos um ser integral Não dá para separar Dissecar E tratar separadamente As partes O estado emocional É capaz de desencadear Diversas manifestações Orgânicas E até mesmo Doenças Muitas vezes Diante de uma situação De forte estímulo emocional Ou de estresse Do dia a dia Mecanismos biológicos Descarregam a tensão No corpo Que se manifesta Em um órgão Que varia de acordo Com a tendência pessoal Quando o órgão Atingido É a pele Algumas doenças Podem ser desencadeadas Ou agravadas Entre elas Psoríase Disidrose Disidrose Vitiligo Dermatite seborreica Dermatite atópica Lupus E acne Veja quantas coisas Podem A pele Pode indicar Dos problemas Do coração Né De fato Isso seria o que eles chamam De problemas Psicosomáticos E o corpo Está somatizando O corpo Está manifestando Uma dificuldade Da alma Do coração Então você toma remédio Passa pomada Passa óleo Passa o que for Leva para a benzedeira Tudo não resolve Continua igual Por quê? Porque o problema Não é a pele O problema está vindo Lá de dentro Eu lembro Um livrinho antigo Que havia na Acho que era Vida Nova Os mais velhos Talvez lembra Era A provisão divina Para a sua saúde Não sei se alguém Chegou a ler esse livro Acho que eu sou Mais velho aqui Depois mudou Mudou o título Para Eu acho que mudou Para o título Nenhuma enfermidade Era um livro Escrito por um médico Inglês E eu lembro bem Que o subtítulo Dizia A paz não vem Comprimido E ele Nos capítulos Ele tratava De vários casos Inclusive eu lembro De um caso Que ele tratou De um homem Que estava com Um problema De coceira mesmo Grande E foi no consultório Várias vezes E tal E não tinha jeito Todo tipo de remédio Que passava Não resolvia Aquela coceira Até que Ele perguntou Você tem algum inimigo? Ele disse Eu tenho Tem um homem Lá perto da minha casa Que um dia Falou um desaforo Para mim Toda noite Eu vou dormir Pensando naquele desgraçado Toda noite Eu não consigo esquecer Se um dia Eu quero me vingar dele E o médico disse Essa é a razão Da sua coceira Essa é a razão Da sua coceira Esse homem É que está fazendo Você precisa Resolver isso No seu coração Ou tratar diretamente Perdoar Mas enquanto Não resolver Esse problema No seu coração Com essa pessoa Não fica bom Da coceira E aí ele disse Que realmente foi O homem resolveu Livrou-se Daquela amargura E foi-se embora Problema de pele Então Sem dúvida Isso acontece E lá naquele livro Ele relaciona Várias coisas Como Nós sabemos Gastrite Câncer E vários outros tipos De doenças Que a origem Não é necessariamente Fisiológica Mas é psíquica E vem Dos distúrbios Da alma A mente é algo Sobre o que Todas as pessoas falam Mas ninguém sabe O que é E diz o site Existem pesquisadores Que acreditam Que a mente É um produto Do cérebro E buscam Encontrar A sua sede Nesse órgão Ele faz Faz uma diferença Que eu acho Que é uma diferença Importante Entre cérebro E mente Tá Cérebro Seria a parte Fisiológica Material Que nós chamamos A massa encefálica Os neurônios As descargas elétricas Aquilo que você vai No neurologista Ele faz o exame E mostra se está funcionando Isso é o cérebro A mente São os pensamentos Isso é diferente A mente utiliza o cérebro Mas o cérebro Não é a mente Tá certo? A mente se expressa Por meio do cérebro Então esse Esse autor aqui Ele diz isso Alguns acham Todo mundo fala Sobre a mente Mas ninguém sabe O que ela é Alguns acham Que é produto do cérebro E buscam encontrar Sua sede Nesse órgão Outros acham Que a mente Existe antes do cérebro Sendo a programadora Do que se passa nele Ambas as correntes De pensamento Tem provas Razoavelmente Convincentes Do que afirma Seja o que for A mente É onde se produzem Os pensamentos A partir deles Desencadeia-se Uma série De fenômenos físicos Através do cérebro Que é o local De reconhecimento De todos os fatos Que se passam No organismo O que nós concluímos Aqui Mesmo As pessoas Que não tem Nenhuma base Na escritura Não tem Um fundamento Cristão Estão estudando Esses fenômenos Por si mesmo Eles reconhecem Que é muito Complexo Quando tentamos Entender a mente Humana Nós estamos Entrando num campo Complexo Que a gente Nem sabe Exatamente O que que é Esse mundo Dos pensamentos A alma humana O coração humano Realmente é um É um universo Misterioso Que o homem Não sabe descrever Exato Fica fazendo Tentativas Tentativas Talvez seja isso Toma esse remédio Faz isso Mas ninguém consegue Dizer com exatidão Claramente o que que é A alma Coração do homem Então mesmo as pessoas Que não tem Pressuposições cristãs Eles reconhecem O grande dilema E a complexidade Da alma Do coração humano A similaridade Da concepção bíblica Como é que a bíblia Fala sobre isso A cosmovisão bíblica Que contempla o homem Como um ser composto De uma parte material E outra imaterial Nos ajuda na compreensão Da complexidade do ser humano E nos torna cautelosos Quando tentamos entender O seu mundo interior Tá? Em geral Os estudos e pesquisas Humanas Humanistas Não levam em conta A parte Imaterial E espiritual Do homem Isso não conta Eles vão tratar O homem Simplesmente Como um ser Material Muitas vezes Como eles dizem Um ser evoluído A própria mente É fruto Da evolução A própria razão Humana É resultado Das necessidades De interação social Então as coisas Assim tão Tão loucas Tão absurdas Eles tentam falar Sobre isso Às vezes a gente Fica pensando Como é que Gente inteligente Engole certas coisas Mas Tem uns que se dizem Inteligentes E engolem isso Como eles não Levam em consideração O homem Como um ser Criado Por Deus Ele estuda O homem De si Para si mesmo Então vão ter Que encontrar Uma concepção Humanista Naturalista Para explicar O homem E como explicar A mente Do homem Esse mundo Incrível Maravilhoso De pensamento De vontade De emoção De onde vem isso Como é que surge A capacidade De raciocínio Como que a evolução A seleção natural Produziu isso Aí tem N teorias N possibilidades Cada uma Mais mirabolante Do que a outra Mas Que eles abraçam E eles começam a Achar que essa é a questão Aceitam qualquer coisa Menos o fato simples De que o homem Foi criado A imagem de Deus E que os seus problemas Internos É o seu desacerto Com o Criador Que o problema Está no espírito Que se separou Da sua fonte De satisfação Que é Deus Eles Tiram Deus Da equação E o resultado Nunca dá certo Simplesmente Não vão admitir Essa possibilidade Tá Não admitem Por quê? Eles não admitem Por causa das Pressuposições que eles têm Não por causa Das provas científicas Não existe Prova científica Pra isso Existe uma escolha Uma decisão moral De abraçar Essa posição Ante Deus E desprezar A cosmovisão Bíblica Salmo 10 Tem uma expressão Que sempre me chama Atenção Sobre isso Aliás eu estou Ensinando na escola Dominical Uma lição Exatamente baseado nisso Salmo 10 Verso 1 Verso 1 diz Por que Senhor Te conservas longe Te escondes Nas horas de tribulação Com arrogância Os ímpios Perseguem o pobre Sejam presos Das tramas Que urdiram Pois o perverso Se gloria Da cobiça Da sua alma O avarento Maldiza o Senhor E blasfema Contra ele E o verso 4 Importantíssimo Diz O perverso Na sua soberba Não Investiga Notaram isso? O perverso Na sua soberba No seu orgulho Na sua dureza De coração Na sua decisão De rejeitar a Deus Que é uma coisa Anterior A sua investigação Ele não investiga Ele tira a conclusão Antes da investigação Qual é a conclusão? Que não há Deus Que não há Deus Isso é fruto Da investigação? Não Isso é fruto De uma decisão moral O perverso Na sua soberba Não investiga Que não há Deus São todas As suas Cogitações Ele parte Dessa Pressuposição Então é importante Esclarecer um pouco Aqui O senhor avisa Quando terminar Né pastor? Não A gente vai embora Já são 9h20 Pensando em termos de Observação Teoria sobre quem é o homem Comparando o que os homens Dizem com o que a Bíblia diz Nós temos que lembrar o seguinte Ninguém pensa no vácuo Nenhum sistema de raciocínio Nenhuma filosofia Nenhum conjunto de ideias Surge do nada Todo sistema de raciocínio Tem uma Pressuposição Não estou dizendo que todas as pressuposições São válidas Eu estou dizendo que Todos os sistemas de raciocínio E pensamento Eles começam com uma Pressuposição A pressuposição seria essa base Onde não se questiona Não necessariamente É uma base provada Na verdade As pressuposições Não são provadas Elas vão ter que ser Aceitas Ou rejeitadas E em cima dela Você constrói Esse raciocínio Tá? É assim com a nossa Maneira de pensar Nós temos uma Pressuposição Que é a existência De Deus Nós partimos Desse fato Que Deus existe Em cima Da aceitação Da realidade de Deus Nós construímos As nossas observações Fazemos as nossas pesquisas Tiramos as implicações Enfim Mas partimos daqui Então prove Empiricamente Que Deus existe Não tem como fazer isso Não tem É uma pressuposição Certo? Não dá pra você Provar num tubo de ensaio E num laboratório Fazer Uma série de experimentos Aqui está provado Matematicamente Que Deus existe Não existe isso Assim como também Não existe Prova matemática Empírica De que Deus Não existe Assim como eu tenho Uma pressuposição Que Deus existe O ateu tem uma Pressuposição De que Deus Não existe Eu não posso provar Matematicamente Ele também não pode Nós abraçamos Essa pressuposição Ou fé Nesse ponto Nós somos Iguais Nós cremos Não estou dizendo Que todo Sistema de fé Válido Porque você Tem o seu sistema De fé E você faz testes Você observa A realidade Observa o homem Como ele é Observa a natureza Volta pra sua pressuposição E você pergunta O que eu estou observando Bate com essa pressuposição Que está na base do meu pensamento Sim, ah, então Tudo bem Existem aqui Algumas evidências Indicações claras Que me deixam Bem confortável Para fazer O meu pensamento A partir dessa base Da existência de Deus Tá Então nós temos Essa base Em cima disso Nós construímos O pensamento Ok Crendo na escritura Nós vamos partir Dessa pressuposição Nós vamos então Admitir a existência De um Deus santo Criador Todas as coisas O homem Criatura Feita a imagem de Deus Feito pra glorificar o Senhor O homem caído em pecado Separado de Deus E isso explicando Toda a dificuldade Que o homem enfrenta Na sua alma Do outro lado Você vai ter a pressuposição De que Deus não existe De que o homem De que a realidade É fruto do acaso Que milhões de anos Com milhões de anos Com processos químicos Aleatórios Com coisas casuais Que aconteceram Com mudança de temperatura De pressão Com explosão aqui Outra acolá Com a água esquentando Esfriando De repente Sem nenhuma explicação Por acaso Um bichinho começou a se mexer Ali naquela sopa Primeva E tal E aquele bichinho Era uma célula Só Ninguém sabe por que Ela começou a se dividir Já não era mais um Era duas Essas duas divididas De repente Era uma amontoada De células Ninguém sabe por que Ela começou a desenvolver Órgãos também Tudo por acaso Tudo sem nenhum designio Aí apareceu Um negócio Que era um olho E começou a enxergar As coisas De repente Também uma coisa maravilhosa O olho é Uma das coisas incríveis Mas tudo surgiu assim Por acaso Por acaso Tinha um rabinho E por acaso Esse rabinho Foi encurtando E caiu Mas ele vivia dentro D'água E um dia Ele botou o nariz Fora e conseguiu Respirar um pouco Mergulhar Até que um dia Ele podia viver Na água E na terra Mas como é que foi Essa mudança De O sistema respiratório Que uma hora Ele pega o oxigênio Da água Outra hora Passa a respirar Na terra Não Isso chama-se A evolução Isso foi evolução Ele foi desenvolvendo O sistema de pulmão De respiração E ele deixou De ser um ser simples E passou a ser Um ser mais Evoluído Então Por isso é que ele Consegue agora Respirar Fora da água Interessante, né? Precisa ter muita fé Para acreditar nisso, não? Muita fé É muita Eu admiro essas pessoas Eles têm muita Muita fé Eu não tenho metade Dessa fé Tão grande Que eles têm A Francis Schaefer Dizia que há uma Há uma coisa Muito estranha Nessa explicação Da origem do homem Por evolução Por quê? Se o peixe Deixar de respirar Na água Se ele sair Da água Para respirar Ele vai morrer Porque O seu corpo Não foi adaptado Para viver Fora da água Então se ele está Saindo do seu ambiente Próprio Para outro Que não é próprio Isso não é evolução Isso é uma deturpação Ele não melhorou Ele piorou Porque ele deixou De estar no seu ambiente Natural Enfim Mas estou dizendo isso Irmãos Por quê? A cosmovisão Que você tem Sobre a origem Do homem Vai explicar A maneira Como você lida Com o homem Vai explicar A maneira Como você observa Os problemas Do homem Vai lhe dar A perspectiva De que se existe Se existe Uma alma Um coração Rebelde Que precisa ser tratado E que esse coração Rebelde Pode estar gerando Todas essas dificuldades Que nós estamos observando Na superfície da vida Tira o elemento Cristão e bíblico A cosmovisão bíblica Você tem apenas Um animal Não tem espírito Não tem alma O coração não entra Na observação Então como é que você vai tratar Quando esse homem Começar a viver De maneira desacertada Vai ter que tratar Mecanicamente Vai ter que tratar Com química Vai ter que dar Um remédio Talvez vai ter que dar Um choque Hoje não se dá mais choque Mas se dava muito choque No passado Pessoas que tinham problemas Dificuldades mentais Depressões Se tratava com choques Por quê? Não Essa pessoa está muito triste Está muito deprimida Está muito agitada Deve ser A questão elétrica Cerebral Então Um inteligente desenvolveu Uma técnica de dar choque Na pessoa Para ele ficar bom Mas pensou nisso? O que tem a ver Dar choques Para resolver os problemas De tristeza e ansiedade De uma pessoa? É porque é só química É só corrente elétrica É só isso Então se der um curto circuito E aí talvez desliga o negócio E funciona E muita gente sofreu muito Eu estava lendo recente Sobre Ernest Hemingway Aquele grande romancista americano Que se suicidou Uma das causas Do suicídio É que no tempo da sua depressão Ele foi tratado com choque E Foi para essa clínica Voltou Depois de um tempo Ele estava novamente abatido E receitaram Os terapeutas Disseram Ele precisa de novo Uma sessão de choque Eu prefiro morrer Do que voltar A levar aqueles choques Isso foi uma das coisas Que levou a tirar Sua própria vida Mas tudo isso Por causa da Pressuposição Da visão Que se tem do homem Tire a informação bíblica Tire Deus Tire o elemento espiritual E você tem Apenas músculo Nervo Sangue Ligações químicas E pronto Como é que se resolve isso? Tenta se resolver isso Com soluções Químicas Físicas Que não alcançam o coração A cosmovisão bíblica Então contempla o homem Com essas duas partes Matéria Espírito A Bíblia reconhece A complexidade Do coração do homem Ou o homem interior Por exemplo Provérbio 19, 21 Diz Muitos propósitos Há no coração do homem Mas o desígnio Do Senhor Permanecerá Provérbio 25 Diz Como águas profundas Eu acho Esse versículo fantástico Para aconselhamento bíblico Como águas profundas São os propósitos Do coração humano Mas o homem De inteligência Sabe descobri-lo O conselheiro bíblico Precisa ser um homem Com inteligência espiritual Guiado pelo Espírito Santo Para conseguir Entrar nas águas Profundas Do coração E trazer à superfície A raiz Daquele problema Se queremos penetrar No coração humano Nós precisamos De um instrumento Capaz de alcançar As partes mais profundas Da alma A palavra de Deus Se apresenta Com essa capacidade Hebreus 4, 12 Porque a palavra de Deus É viva E eficaz Mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes Penetra até o ponto De dividir alma e espírito Juntas e medulas E é apta Olha só Para discernir Os pensamentos E propósitos Do coração Se o nosso problema Está no coração A palavra de Deus Se apresenta Como o instrumento Que vai Lá no coração humano E pode discernir Os propósitos E pensamentos humanos O grande problema Irmãos Eu acho Inclusive no meu livro Parte final Eu termino com essa ilustração Às vezes nós temos o recurso Mas não sabemos que temos Ou não sabemos usá-lo Não é verdade? E aí às vezes você não produz muito Embora você podia Mas você não sabe como usar Já aconteceu isso na sua vida? Você tem uma coisa Ou ganha um objeto Ou um celular novo Um smartphone O bicho faz tudo no mundo Faz até sanduíche e tal Mas é tanta coisa Que você está usando ele Só para ligar e desligar Até que vem um menino Bem menino E diz Mas olha tio Isso aqui faz Mas que menino danado Tu sabe tudo isso? Ora não sabe O menino de hoje Já sai do outro no Facebook Então E aí você diz Poxa vida Mas eu tinha um negócio Tão funcional E não sabia usar Estou aqui meio abestalhado Com um negócio tão bom Que eu não consigo Botar para funcionar É ignorância Eu lembro Eu contei essa história Anos atrás Estava fazendo uma conferência em Natal E era no tempo em que Poucas igrejas tinham projetor Esse bicho aí A gente tinha o retroprojetor Lembra? Que já era um luxo grande Todo mundo que tinha retroprojetor Não Os mais novos não sabem nem o que é Uma caixa grande Tem uma luz de baixo Uma lente em cima Aí você bota uma película aqui E ele projeta lá Um negócio super fantástico Muito, muito interessante Quente que só Meu amigo Chega perto Se tocasse Queimou a lâmpada Meu Deus Eu lembro A nossa igreja comprou E queimou a lâmpada Cadê o dinheiro para botar a lâmpada Era um sofrimento Mas Eu estava lá E a igreja tinha Ou tinha alugado um retroprojetor Porque houve um tempo Que a gente alugava esses bichos Ninguém podia comprar Tem muita gente que enricou As custas desse negócio Daí Estava passando os slides E aí Eram as fotos Que alguém estava mostrando Num relatório E aí a pessoa que apresentou Já estava lá embaixo Na apresentação E disse Ah, mas eu queria ver o slide Que está lá Olha, volta aquela foto Aí o rapaz estava operando Voltava um por um Tal, tal, tal Aí tinha um senhor do meu lado Depois do... Rapaz, isso é um negócio Falta inteligência Quem criou esse negócio Desse powerpoint Para que passar todos esses slides Para voltar para o primeiro Devia ter uma coisa Que congela um E você volta para o outro Sem ter que passar tudo Aí eu disse Ah pai, tu é Tu é inteligente mesmo Tem razão Tu deve dizer isso Para o pessoal do Bill Gates Porque não é possível Tem que voltar tudo Ora, se eu estou aqui no 20 Eu quero ver um Eu tenho que ver tudinho No meio da alma Não pensar direito Ora, mas Eu é que era ignorante O meu amigo Mas que eu Que me induziu A ignorância O recurso já existia Estava lá Você pode congelar a tela Aí botar no 1 Quando você clica Volta Sem ter que passar tudo de novo O problema Não era o powerpoint O problema Era dois ignorantes Pensando Que sabia alguma coisa Sabia de nada Julgando o programa Olha isso Era o chamado Bios O bicho ignorante Operando o sistema Era esse o grande problema Em aconselhamento bíblico E tratamento Dos problemas da alma Nós caímos nesse mesmo erro Sabia O instrumento já existe E é poderosíssimo E vai de encontro A necessidade do coração humano Mas nós ficamos Nós não sabemos usar Nós não conhecemos O potencial Desse instrumento E a gente fica Ah, então alguém tem que inventar Uma coisa para tratar Uma pessoa com tal problema Já existe o instrumento Nós é que temos que aprender A usá-lo E conhecer esse instrumento Esse é o nosso problema Ignorância Do poder E da eficácia Da palavra de Deus Esse é o nosso problema Não é que está faltando recurso Está faltando conhecimento Da nossa parte E manejar bem Esse recurso Poderoso Que o Senhor nos deu Então Veja Algumas coisas aqui Sobre a eficácia Da escritura Somente o Criador da alma Pode sondá-la E restaurá-la Apocalipse 2.23 Diz Matarei os seus filhos E todas as igrejas Conhecerão Que eu sou aquele Que sonda Mentes E corações Imagina isso Ele sonda Mente E coração Salmo 19.7 O versículo É um dos preferidos Nessa área de aconselhamento A lei do Senhor É perfeita E Restaura A alma A expressão aqui é Traz de volta A alma Dá nova vida A os que estão Perdendo a alma Traz a alma Para os desalmados É mais ou menos Essa ideia A lei do Senhor É perfeita E aquele que está Quase perdendo a alma Ela traz de volta É quase uma Ressurreição Que há pessoas Que estão vivas Fisicamente Mas já Praticamente morreram Em todas as lutas Com as angústias Com a depressão É aquela Pessoa que o espírito Está murchando Por dentro Ela está Viva aqui Fisicamente respirando Mas parece que No coração Ela já morreu A lei do Senhor Traz de volta A alma O testemunho Do Senhor É fiel E dá Sabedoria Aos simples A Bíblia Se declara Apta Para lidar Com os dilemas Da alma Humana Rapidamente O ensino Da escritura Acerca da condição Humana Primeiro A Bíblia Diz que o homem É um ser criado Por um Deus Sábio Isaías 40 13 Diz Quem guiou O espírito Do Senhor Ou como Seu conselheiro O ensinou Com quem Tomou ele Conselho Para que lhe desse Compreensão Quem o instruiu Na vereda Do juízo E lhe ensinou A sabedoria E lhe mostrou O caminho Do entendimento Ninguém Precisa Ensinar A Deus Ele é Onisciente E a sua Sabedoria Que funciona Na restauração Da alma Está revelada Aqui O homem Não somente É um ser Criado Mas o homem É depravado Esse é um outro Dado importante Complete aí Na sua Apostila O homem É depravado Uma explicação Sobre o conceito De total Depravação Total depravação Está ligado Ao conceito Do efeito Noético Não Noutético Mas noético No sentido De afetar A mente E por isso Afeta Todo ser Humano Depravidade Significa Que cada Parte Do homem Foi afetada Pela maldição Do pecado Não significa Que o homem Age De maneira Tão corrompida Quanto possível Quando falamos O homem é totalmente Depravado Não estamos dizendo Ele é tão mal Quando ele pode ser Não, ele ainda pode ser mal Pior do que ele é Nós estamos dizendo Que todas as partes Do seu ser Foram afetadas Pelo pecado É nesse sentido Romanos 3 10 a 18 Ensina isso Dois O ensino das escrituras Acerca dela mesmo Primeiro No número 1 Inspirada A bíblia se declara Inspirada Toda escritura É Inspirada Por Deus Inspiração É o que? Processo Pelo qual O Espírito Santo Divinamente Guiou O registro Da escritura De maneira que Enquanto os homens Escolhiam as palavras Por si mesmos O resultado final Comunicava Fielmente O que Deus Queria Esse é o processo De inspiração A bíblia não é o pensamento Dos homens Sobre Deus São as palavras De Deus Acerca de si mesmo Dadas Por meio dos homens Quando a bíblia fala Deus fala É isso que a palavra Diz sobre si A bíblia é soprada O conceito O conceito de inspiração Está ligado A sopro A expressão Soprada Por Deus Implica que é um livro Que contém Fôlego Vida É mais do que um livro histórico É uma verdade Atemporal Que se aplica A todos os povos De todos os tempos E em todas as culturas Que a palavra De Deus Diz É Deus Que está dizendo Diziam os puritanos A inspiração Da escritura É verbal E plenária Isso é Cada palavra Foi dada por Deus E tem a garantia De ter nele A origem Isso causa Impacto Na nossa hermenêutica Que considera Seriamente As palavras No seu sentido Normal A menos que Algo no texto Claramente indique O contrário Número 2 Outra característica Da Bíblia É inerrância Inerrância Aí tem as referências Os irmãos podem ler Inerrância A convicção De que Porque a Bíblia É a palavra De Deus Ela é Completamente Livre de erro Em tudo Que ensina A partir Dos autógrafos Originais A Bíblia É inerrante Em todos os assuntos Acerca dos quais Se pronuncia A Bíblia Não é um livro Científico Não foi escrito Para ser um manual Científico Mas quando ela Fala de assuntos Relativos A ciências Quaisquer que sejam Ela é inerrante O que a Bíblia Diz É verdade Quando ela Fala do homem Quando ela Fala da alma Humana Quando ela Fala da solução Para os problemas Mas da alma Humana Ela é inerrante Também Nesse Aspecto Não é um livro De ciência Mas não contém Erros científicos Importante Ao contrário A Bíblia Tem sido usada Por muitos cientistas Muitos cientistas Para desenvolver Grandes coisas Que a humanidade Tem hoje Muitas coisas Foram descobertas E aprimoradas Pela crença Na palavra de Deus Certas descobertas Científicas Importantíssimas Aconteceram Porque Determinada pessoa Conhecia a escritura Leu na Bíblia A Bíblia disse isso E ele Bem, se a Bíblia diz Então deve ser Eu vou procurar E procura Procura Até que encontra E a partir daí Tem-se uma grande descoberta Eu gosto muito Da história Do Salmo O Salmo 8 É um dos Casos O Salmo 8 Anos atrás Um americano Crente Um homem que amava muito O Senhor Lia muito a escritura Trabalhava na marinha americana Ele estava meditando No Salmo E chegou Aqui no Salmo 8 Verso 8 Diz As aves do céu E os peixes do mar E tudo o que percorre As sendas dos mares E esse homem ficou inculcado Com a expressão Sendas dos mares Ou caminho dos mares E ele sendo um crente Que tinha convicção Que a Bíblia é inerrante Ele disse Se a Bíblia diz Que tem caminho nos mares É porque deve ter E ele passou a pesquisar Para descobrir Quais são os caminhos dos mares Esse homem se tornou Um dos maiores Oceanógrafos E foi ele Que mapeou As correntes marítimas Que hoje são Uma bênção Para tudo o que se faz No mar O reconhecimento Das correntes marítimas Nos oceanos A partir Dessa convicção As sendas dos mares Se a Bíblia diz Deve ter Na sua pesquisa Ele encontrou Os caminhos nos mares Como eu disse A Bíblia não é um livro De ciência Mas quando ela se pronuncia Acerca de qualquer assunto Ela é infalível E eu acho que os homens Podiam descobrir E avançar muito mais Se acreditassem Na escritura E saíssem pesquisando Através daquilo Que a Bíblia diz E começassem a considerar Se a Bíblia diz Deve ter Algum fundo De verdade Nós não sabemos Porque ainda não chegamos lá Mas deve existir Uma justificativa Para isso É muito, muito interessante Pensar sobre Sobre essas coisas A verdade da escritura Resultando Em desenvolvimentos E muita coisa Então a Bíblia é inerrante A Bíblia é inerrante Em todos os assuntos Acerca dos quais Se pronuncia Número 3 Infalível Infalível Infalibilidade Significa A Bíblia não fala Não falha No seu propósito Último de revelar Deus E o caminho De salvação Aos homens Há Há umas pessoas Bobas Que tentam Desacreditar as escrituras Dizendo assim Ah, mas a Bíblia Não explica Determinadas coisas Se a Bíblia Explicasse Eu ia acreditar Mas Tem um monte de coisa Que a Bíblia diz Mas não explica Eu lembro um homem Anos atrás Dizendo Ora Diz no livro de juízes Que Sansão Pegou 300 raposas Amarrou o rabo De 300 raposas E soltou Ora Mas que conversa Pegar uma raposa Só dá mal Morte trabalho do mundo Como é que esse homem Pegou 300 raposas Raposa é bicharia Isso Não é assim que se pega Raposa O outro diz Como foi que Noé Botou esses animais Se me explicasse Como foi que ele Pegou cada unha Entrou Aí eu ia Acreditar Bobagem Não é A Bíblia não foi escrita Para explicar Cada detalhe A palavra do Senhor Prosperará Naquilo Para que a designei Diz o Senhor Através do profeta Isaías Qual é a designação Da palavra de Deus É revelar Deus E o plano de salvação Não interessa Quem foi A mulher De Caim O nome dela O CPF Não interessa O que a mulher De Caim Contribui Para o plano De revelar Deus E o caminho Da salvação Não contribui Nada O que Que a técnica De prender Raposa Vai ajudar No nosso conhecimento De Deus E na salvação Não contribui Nada Então essas coisas Elas só aparecem Porque entram Na história Mas a Bíblia Não vai esclarecer Porque o propósito Da escritura Não é esse Não foi para isso O propósito É revelar Quem é Deus E a salvação Do pecador Tá certo? Então a gente precisa Definir esses termos Porque pessoas ignorantes Ficam jogando acusações Sobre a palavra de Deus Nem sabem O que estão falando Nem por que estão falando Na verdade A grande maioria Dos que tentam Zombar da escritura Que falam Que as pessoas Gostam de dizer A Bíblia é um livro Cheio de contradição Né? Muitos professores Ficam Na sala de aula Com isso Especialmente Quando encontram Um crente Né? É horrível Eles tentam Massacrar Aquele aluno Crente Desacreditar a escritura Fazer piadas E tal Uma das coisas É um livro Cheio de contradição Pode ter certeza Que 90% Dos que dizem isso Nunca abriram a Bíblia E uma coisa Muito boa Quando a gente escuta isso É se tiver Professor O senhor podia Mostrar um aqui? Não Mostra aqui Não é porque eu li Não, não Eu quero que o senhor Mostre aqui Na escritura Uma contradição Se pedir para ele Abrir em João 3,16 Talvez ele não consiga Por quê? Hoje Você pode Falar mal de Cristo Falar mal da palavra de Deus Falar mal da igreja do Senhor É liberado Você não pode falar Dos outros deuses E das outras religiões Mas do cristianismo É moda Todo mundo zomba Pode zombar Porque pronto Tranquilo Ah, é coisa da Bíblia É coisa da Bíblia Se a pessoa Disser Olha O Alcorão Diz isso Ninguém reclama Buda Diz isso Tranquilo Os Vedas Tomé vai escutar Confúcio Mas ninguém Mas ninguém quer escutar A palavra de Deus Na hora que você Colocar a Bíblia A pessoa Não A Bíblia Não entra na discussão Mas é isso O coração humano É exatamente para desacreditar A escritura Finalmente A Bíblia É suficiente 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 O que significa Suficiência Segundo Pedro 1,3 Esse versículo É muito importante Para aconselhamento Bíblico Queria ler com vocês Segundo Pedro Capítulo 1,3 Diz Visto como Pelo seu divino poder Nos tem sido doadas Todas as coisas Que conduzem A vida E a piedade Olha só Nos tem sido Doadas Todas as coisas Já estão lá Já foram reveladas Nós só temos que conhecer E aplicar Mas o Senhor já nos deu Tudo o que conduz A vida E a piedade A Bíblia é suficiente Deus tem providenciado Em sua palavra Tudo o que precisamos Saber Acerca do assunto Da alma Humana Então eu termino aqui Com essa citação Onde Eu coloquei A Bíblia É o verdadeiro manual De psicologia A Bíblia Estamos falando O que é psicologia É o estudo Da alma Ah eu queria estudar Psicologia Pois o verdadeiro manual De psicologia É a palavra de Deus Saber disso Porque ela se propõe A dissecar a alma A explicar Os dilemas da alma E trazer solução Para os problemas Da alma Olha esse conceito De psicologia Que é uma interessante Psicologia É a ciência Que sistematicamente Estuda E tenta explicar O comportamento Observável Ela estuda Sistematicamente E tenta explicar O comportamento Observável E suas relações Entre os processos Mentais Invisíveis Isso está parecido Com a alma Não é não? Processos mentais Invisíveis E a gente conhece Um livro que trata Da alma Processos mentais Invisíveis Que ocorrem Dentro dos organismos Se botar dentro Dos homens Dá bem certinho E os eventos Externos Do seu meio ambiente Isso é psicologia? Ela quer entender A interação Entre o que acontece No mundo invisível Dos organismos Do homem Vamos dizer E a sua relação Com o comportamento Como que essas coisas Internas geram Determinados comportamentos O conceito é esse? Pois o manual melhor É esse aqui Pode se apegar A esse livro E você terá O melhor manual Para estudar A alma humana Amém? Deus abençoe Deus permitindo Amanhã estaremos Aqui para prosseguir